Eu pago pra ver você tomar a mulher dele. Essa é uma parada que eu não posso perder. Eu vou lá. Vai lá só pra sentir o cheiro dela. Ah, rapaz. Isso é que é gostar de sofrer. O que você veio fazer aqui? Visita de amigo. Cumprimentar você pelo número. Eu aplaudi a minha desgraça? Karina, você desceu muito. Você não merece o que o Rufino está fazendo com você. Pô, ver você aí mostrando o corpo, tirando a roupa diante desses tarados, me magoa. Por que você não vem comigo, hein? Você sabe que eu gosto de você, que quero lhe ajudar. Ainda posso viver sem a sua ajuda. Não seja boba, menina. Eu posso lhe dar uma vida decente. A minha casa, a minha fazenda. Sai desse lixo. Você não vê que já foi usada demais? Olha, eu só estou querendo lhe ajudar. O Rufino está numa péssima situação. Eu poderia dar uma ajuda para ele. Só para você não se sujeitar a essa imoralidade. Mas eu prefiro que você venha comigo. Você vai ganhar muito mais. Pode crer. O dono do rebanho sai e o lobo chega. Não, eu só vim cumprimentar a Karina. Pelo número. Ela tem muito futuro. Será uma grande estrela do show. O que é que você acha de mim como professor? Muito bom. Mas o que você acha de armar um pôquer? Os parceiros estão querendo o jogo. Topo. Tinha que tentar mais uma. O que você está querendo dizer? Sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando descobriu que era eu. Quando já era tarde demais. Depois que casou com minha filha. Quando aqueles seus dois amigos ruins apareceram na festa. E você fingiu que não os tinha visto. E eu já sabia que você tinha estado com ele. Foi que a minha mãe. E eu queria te contar a verdade. Se você se indetentou e se orientou a sua pobre espírita no rio, então você se concorreu e botou a companhia. O que vão fazer se me falar? Não me preocupem. Merda. 50 mil. 50 mil. E mais 100 mil.